Olha quem assinou as listas, banqueiros, banqueiros estão contra o Pix, artistas que foram desmamados na Lei Rouanet. Quando eu cheguei aqui, esse artista importante, que vivia apoiando o governo, você sabe quem são, especial da nossa Bahia, podiam pegar até 10 milhões por mês, 10 milhões por mês da Lei Rouanet. Então essas pessoas perderam isso aí, olha o perfil dos políticos, veja o que esse pessoal de esquerda que assinou o manifesto para a democracia, o que eles falam de Cuba, esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter, não vou falar o seu adjetivo aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. E ele diz então que quem assinou a carta é cara de pau e sem caráter, inclusive eu li também agora há pouco, que um dos que assinou dos artistas foi o Luciano Huck, que tem muito aí hoje em dia, que já quis ser candidato, gosta de falar de política e bota fogo no parquinho aí, Rafael. Sem dúvida alguma eu vou dar um minuto para cada, porque a gente precisa hoje girar os assuntos de maneira mais objetiva, né? E eu sei que a culpa é minha, viu Débora, sem dúvida alguma. Bolsonaro tem razão ao criticar essas pessoas que assinaram a carta? Eu vou começar com o Azeias. Rafael, é o seguinte, o presidente tem direito de criticar, as pessoas que estão criticando o presidente tem direito de criticá-lo, eu acho que isso que é liberdade, né? Agora eu quero aqui aproveitar a minha oportunidade para chamar atenção para um detalhe. Eu tenho dito que boa parte da imprensa brasileira não faz jornalismo, faz militância política, e esse é um caso evidente disso. Por quê? Se você for observar a cobertura que a imprensa, ou parte da grande imprensa, está dando a esse caso, você vai perceber que eles divulgaram em massa essa carta chamada Carta pela Democracia, fizeram promoção, divulgaram em todos os seus canais durante todos os dias, não é isso? Agora teve uma carta também que foi publicada pelos apoiadores, advogados, apoiadores do presidente Bolsonaro, a Carta pela Liberdade, que me parece, inclusive, ultrapassou essa carta pela democracia em número de assinaturas. E a imprensa está falando disso? Manda o link que a gente vai colocar aqui no canal para o Centro Amanhã. Ou seja, está muito claro, está muito claro... É uma pauta política, então? Exatamente, é uma pauta que compõe um jogo político, estão tentando, de alguma forma, atribuir ao Bolsonaro a peste de ditador, e aí inventaram esse... É uma falsa isenção, seria isso? É uma falsa defesa da democracia, na minha visão. Ok, ok. Professora, essa carta tem valor? Bom, mais de 700 mil pessoas, até a última vez que eu vi, assinaram a carta. E eu estou segura que não são sem caráter, não são... são pessoas idôneas, são juristas... O Renan Calheiro parece ter assinado também, não é? São juristas, são pessoas que estão... são jornalistas, nós temos 700 mil pessoas mais. Quer dizer, a carta, até o dia 11, quando ela será lida lá na Faculdade de Direito, ela seguramente vai chegar a um milhão de assinaturas. Então é uma carta que reuniu o Brasil, e eu vou usar aqui as palavras do... do ex-ministro, Almino Afonso, que estava nos 93 anos, ele diz que ele não pôde assinar a carta de 1977, que era uma carta que conclamava as forças democráticas a reagirem aos abusos que a ditadura militar colocava. E ele diz que não pôde ir, porque ele tinha acabado de voltar do exílio e estava muito perseguido ainda. E aí ele agora foi perguntado se ele vai. Ele está com 93 anos e ele diz que quer ter o prazer de ir. E ele diz o seguinte, ela dá uma resposta coletiva e pública que estava nos faltando diante das inquietações impostas ao país pelas posições de sua excelência ao presidente. referindo-se aos crescentes ataques do presidente Jair Bolsonaro, ao STF, ao TSE e às urnas eletrônicas, às vésperas do início de uma campanha presidencial para a qual não é favorito. Então eu uso aqui da legitimidade, ele que me permita, de Almino Afonso para dizer, para dar essa resposta. A carta é muito bem-vinda, foi apresentada, está sendo apresentada, o diretor da Faculdade de Direito esteve nos canais de televisão dizendo que a expectativa era de poucas assinaturas e que estão todos muito entusiasmados desse novo momento de consciência da população brasileira. É o seguinte, falando em número de assinaturas, nós temos uma baixa assinada que foi criada pelo Caio Coppola pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, você lembra disso? Lembro. Sabe quantas assinaturas teve? Mais de 3 milhões. E simplesmente foi ignorado pela democracia brasileira. Olha só. Pois é, pois é. Aí fica a reflexão. Azaf, está no ponto aí? Aqui, o Osés trouxe um assunto, matéria Gazeta do Povo, manifesto, isso há dois dias, é claro que já houve atualização, manifesto de advogados de direita tem 705 mil assinaturas, carta da USP chega a 640 mil apoios. As duas cartas são importantes? As duas cartas são legítimas? As duas cartas são importantes? Eu não conheço o conteúdo da outra, eu conheço o conteúdo que chegou até a mim. A senhora assinaria essa carta pela liberdade? Eu não vi a carta. Essa que vai ser lançada no dia 11, eu já assinei há muitos dias. Já assinei há muitos dias. E acho que é uma carta dirigida aos brasileiros e brasileiros. Se o texto estiver bom, falando de liberdade, a senhora assinaria? Eu tenho que ver a carta. Eu acho que ela tem que ver. Você assinou? Claro que tem que ver. Claro, claro. Você assinaria a carta pela democracia? Ah, sendo única. Não, não, não. Você assinaria, às vezes? Pelas liberdades? Claro. Olha só, Rafael, na verdade... Aí você disse essa carta aí, já tem que ver. Na verdade é o seguinte, a carta... Virou a carta do Bolsonaro e a carta do Lula, vamos falar a verdade? É mais ou menos por aí? É basicamente isso. Uma é de direita, a outra é de esquerda. Uma é pela liberdade, outra é pela democracia. Duas coisas boas, concorda? Quem vai questionar a liberdade? E quem vai questionar a democracia? Então, são duas cartas boas. Mas liberdade e democracia estão imbricadas. Exatamente. Então, se é para defender as liberdades, o que nós precisamos ver é os termos em que estão colocados. Mas os termos são excelentes, eu assinei essa carta também, né? E essa carta, professor, ela vem no... Nós vamos trazer, desculpa, Ozeias, te cortar mais uma vez, me perdoa. Débora Moraes, produção, a gente vai trazer também essa carta da liberdade aqui no Jornal Brasil Central. Foi uma observação que o Ozeias veio, deu, né? E a gente precisa dar igualdade aos assuntos para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Rapidinho, Ozeias, vou pedir a sua colaboração hoje. Não, claro. Rafael, assim, a única questão que eu aponto é que as motivações por trás de cada uma das cartas, na minha visão, essa carta que se diz em defesa da democracia, está legitimando o autoritarismo e a ditadura do STF quando se posiciona, inclusive, sem questionar o que eles têm feito ao longo dos últimos tempos. E esse é o nosso embate hoje. Quando a carta é pela liberdade, é porque nós, da direita, estamos sendo perseguidos. Nós não temos liberdade. Uma informação aqui, Rafael. Eu, Ozeias, estou com o meu Facebook com alcance limitado, porque eu sou um perigo para a sociedade. Meu Facebook... Mas meu esposo também está, o professor Silvio Costa, que faz uma militância de esquerda, que discute a Comuna de Paris. Também está, então, não é uma coisa com a mesma sensação. Isso está errado, professora. O que eu tenho dito, inclusive, é que nós temos que nos unir para lutar contra isso. Eu tenho que defender a liberdade da senhora e eu queria que a senhora defendesse a minha. Isso está errado. Sem dúvida, a gente defende a liberdade de expressão. A gente não defende a deturpação da realidade. Portanto, essa liberdade, criou o canal, tem os seus critérios, a gente defende a liberdade de expressão. Eu tinha um alcance, os meus vídeos chegavam a 50 mil, 100 mil visualizações. Agora está chegando a 100. Bloquearam o meu alcance. Mas não é só por causa do seu posicionamento. E o pior, professor, sabe o que foi? Eles me bloquearam sem me explicar o porquê. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Isso eles fazem com todo mundo e pelos motivos mais absurdos. Eles fazem isso sem saber o motivo. Isso é fato. Essa é uma crítica que a gente faz às redes sociais, que vieram para dar opinião para todas as pessoas.